Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital E Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dead by the Relight Explode o like aí Aqui tem o que achar meu totem primeiro Onde que tá meu totem? Ah, tá ali Eu já vi Já colocaram do lado dele Sacanagem colocar do lado deles Só trapa agressiva e já sei que eles tão por aqui Aí cara Se alguém se aproximar daqui, tu me fala hein Eu vi que tem dois Dois, como que chama lá? Jake, Jake-chan Dois Jake-chan Ou seja, galera Eles vão querer tirar meus ganchos Mas será que eles conseguem? Jake-chan Cadê vocês? Falei Não falei galera Em vez de focar no trabalho Ligar os geradores Vou começar a tirar os ganchos Tá bom né Ele tá onde galera? Cadê esse cara? Cara, tô ouvindo a respiração Mas não tô achando Cara, tô ouvindo a respiração mas não tô achando Tá muito escuro o mapa Tá muito escuro o mapa Vamo lá Maggie Vamo lá Maggie Vamo lá Maggie Calma que a dor passa Calma que a dor passa Ainda não tirei ela Não tira Pode tirar O cara tava por aqui Eu não sei onde que tava escondido Galera Tá tirando os meus ganchos ainda? Ai filho Os caras não tão nem aí pro cara lá Vem cá Vem cá desganchador de ganchos Vem cá Vem cá desganchador de ganchos Ah Né Sabe o que acontece Quando tira todos os meus ganchos? Sabe o que acontece? Eu não vou conseguir Conseguir pendurar você Ai eu não vou ter Numa nascade dessa Tô trabalhando muito pra isso Cara Tá vendo? Como que tô trabalhando nisso? Tiraram minha Meu totem galera Eu já vou ficar puto com isso Foi você vagabundo Vem cá Vem cá cara Vem cá Agora vai ficar Agora eu fiquei puto Cara Agora eu fiquei puto Mesmo Vem cá 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 Agora ninguém mais escapa Velho Já era brincadeira Agora virou Trabalho agressivo de novo Eu vou tirar esse 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 Perk Galera Não dá certo não Vamos lá cara Vamos lá Olha lá Quer me deixar nervoso Me disse que conseguiu Conseguiu Me deixou a pistola Tchoo 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 Vai ver agora Calma Tchoo 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 O cara que tirou o totem não vai escapar Sem piedade Volta pro gancho que tu tava velho Vamos lá, tu vai morrer Sinto muito, mas vou te ensinar como tirar meu totem Eu não sou de correr atrás de quem tá machucado, mas você viajou Viajou rápido, cara Você mega não fez nada? Mas tu tá salvando os malucos aí Zigzag, zigzag, zigzag Acha mesmo que vou demorar pra destruir? Tá fazendo o que aqui, cara? Tem faca? Tem alguma coisa pra escapar? Usa logo Usa logo porque... Ó Iron Grasp 3 Sorrisão, sorrisão, sorrisão Tá tirando os ganchos, cara? Não adianta, velho Eu posso até te matar no chão Só por vingança Te matar não, te deixar morrer no chão Vamos lá, cara Atrás desse desganchador de ganchos Bora Bora Oh oh, Maggie Tá achando que fez alguma coisa, ô desganchador? Achou? Eu tinha feito alguma coisa? Cadê a escotilha agora? Geralmente, ela fica na estrada, né? Vamos Eu não vou mais usar esse pé aqui, galera Eu tento Mas Não dá certo Tá muito escuro, velho Muito escuro Onde será que está a escotilha? Dentro de uma casa, né? Só pode ser Dentro de uma casa Cadê? Cadê? Escotilha? Discotilha Escotilha Escotilha Colocar umas armadilhas perdidas por aí Vai aqui né Sai logo, maluco Cara, cadê a escotilha? O que que ele tá fazendo, exatamente? Tá tirando mais ganchos? Eu escutei a escotilha, mas cadê? Cadê? Olha que loucura galera Tá aqui embaixo? Tá aqui embaixo, cara 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 Tem outra entrada aqui Tem Cara, que partida demorada Tá aqui embaixo, cara Então tá, né? Ele não tá ligando os geradores? Ele não tá ligando os geradores? Ele não tá vindo pra cá? E aí E aí Ele continua atirando os ganchos E aí Ele continua atirando os ganchos Cara, cara Chato Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Eu vou te deixar Eu vou te deixar morrer no chão Eu ia deixar ele morrer no chão, galera Mas não Olha só Mostrar pra Eric Não adianta atirar todos os ganchos Isso, isso, isso Se esforça mais, cara Eu não tô sentindo nada Se esforça mais Se esforça mais Vai Ai meu Deus Ai meu Deus Cara burro Ai ó Vou te levar até o último Aqui ó Toma aí Vagabundo Sai daqui Sai daqui Que isso, galera Trapper agressivo Mais uma vez Dando uma lavada geral Lavada geral Como o vídeo foi muito longo Vou ficar por aqui Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Adicionar o nosso favor E deixar um comentário A gente se vê na próxima Grande abraço E seja feliz Tchau 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 Tchau